Olá, meu nome é Silvia, estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou estar falando para vocês hoje sobre dicas de segurança, coisas que eu faço até para alertar você mulher, que geralmente às vezes é meio ingênua. Tem mulher muito esperta, mas tem mulher muito ingênua. Gente, a gente vive num mundo hoje em dia onde a palavra está se cumprindo, que fala que haveria tempos que a gente não poderia juntar tesouros, que viam e tomariam nossos tesouros, vamos dizer assim. Então a palavra está se cumprindo, mas isso é para você ficar atenta. Mulher tem a mania de sair com bolsa. É da mulher, característico da feminilidade da mulher, só que a mulher tem que ser um pouco mais atenta, um pouco mais esperta. Bolsa é acessório, maravilha, lindo, só que a mulher coloca tudo dentro da bolsa. Ah, Silvia, mas a bolsa é para isso. Concorda, há uns anos atrás realmente era assim. Mas hoje em dia eles focam na bolsa. Então você tem que ser inteligente. Como? Coloca as coisas que você mais gosta dentro da bolsa. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não gosto de bolsa. Quem me conhece sabe. É uma coisa minha. Nunca gostei, eu gosto de liberdade, sabe? Então eu não ando com bolsa, eu não fico com nada me atrapalhando. Ah, Silvia, mas como é que você faz? A gente fala antigamente, agora até os camaradas estão espertos com isso, né? Vai até nas cuecas das mulheres, né? Porque as mulheres fazem as coisas, coloca lá nas cuecas, põe no bolso, no sutiã, enfim. Mas aí você pode ser mais inteligente. Você leva uma bolsa sim, mas dentro da sua bolsa você não vai colocar nada de valor. cartão de crédito, dinheiro, celular, você não coloca nada na sua bolsa. Você vai levar na bolsa seu desodorante, enfim, seu creme. Vou falar a verdade, eu não sei nem o que leva numa bolsa. É até uma ignorância da minha parte por ser mulher, mas eu não gosto, gente. Eu não gosto, eu não preciso disso, eu não gosto. Eu sou muito simples, muito prática. É meu jeito de ser, quem me conhece sabe. Mas assim, a gente precisa às vezes ir no banco, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar. As pessoas, elas prestam atenção em tudo o que a gente fala, tá? Assim como você presta atenção em tudo o que os outros falam, tá? Então vamos dizer assim que você tá lá na fila da lotérica. Você fica quietinha só observando, tá? Gente, ó, é pra despertar. Você tá lá na fila da lotérica, tranquila, quietinha. Aí a tiazinha, ela tá falando do assunto e tal, da vizinha, uma fofoca, você tá ouvindo. Então assim, ela falou somente uma fofoca da vizinha, mas ela podia tá falando um outro assunto que te despertaria uma curiosidade. Imagina se ela tá falando, no caso, a pessoa que é honesta, não. Mas vamos dizer, uma pessoa desonesta escuta uma coisa dessa. Ela começa a falar na fila do bancar, porque eu vou sair daqui, que eu vou pagar não sei o que, que eu vou tirar não sei quanto. Gente, cuidado com o que você fala na fila. De banco, de mercado, de lotérica, onde você tiver, cuidado. Sempre tem alguém te ouvindo. Sempre tem alguém atento à sua conversa. Se você vê que você não pode falar alguma coisa, sabe? Boca fechada. Saia de casa preparada com o seu foco, com o seu objetivo e boca fechada. Muita descrição, tá? As mulheres às vezes são muito ingênuas, até os homens. A gente vê ficar lá contando dinheiro perto das pessoas. Gente, vamos ser prudente. Abre o olho. Não é brincadeira. Isso a gente tá vivendo num mundo, gente, o mundo é dos espertos. Entendeu? Então, assim, sem aquela ingenuidade. Se você pegar aí dois mil, três mil, sei lá quanto, gente, pega aquilo, seja discreto. Vai pra sua casa, separa o que você tem que pagar. Entendeu? Mas não fica nada em banco contando dinheiro. Não fica em fila de banco falando besteira. Entendeu? Vai fazer as coisas, sai já determinado. Eu vou pra banco, vou pra lotérica e separa todo o dinheiro que você tem. Olha, esse dinheiro é cem reais pra pagar o telefone. Já deixo cem reais dobradinho separado. Esse daqui é pra... E tudo numa coisinha só, separadinha. Tudo junto, ao mesmo tempo, separadinha. Tá? Porque aí na hora que você for pagar, sacar, você já tira e tudo tá separado. Você tem que ficar contando dinheiro e os camaradas só de olho em você. Tá? Então, assim, presta atenção no que eu falei. Não fica falando bobagem. Assim como as pessoas. Você ouve as pessoas conversarem. Elas ouvem você conversar também. Então, se você tiver uma filha, se a pessoa tiver só ali, porque você não sabe quem que é bom, quem que é ruim do coração, que nem eu sempre falo. Coração, só quem conhece é Deus. Então, às vezes você tá lá sentado, ou tá lá de pé lá esperando. Você vai falar alguma coisa? Fala do Senhor. Fala da palavra. Fala do que Deus falou. Fala do que Deus vai cobrar. Enfim, fala coisas edificantes. Fale o menos possível quando você sair, tá? Então, como eu tava falando da bolsa, coloque na sua bolsa somente as coisas que você gosta das suas vaidades, tá? As suas necessidades, sei lá, escova de dente, desodorante, pente, escova, enfim. Coisas que não tem nada a ver. E eu aqui em casa brinco muito, ou às vezes quando eu encontro alguma mulher, eu falo assim, eu ainda deixo um bilhetinho dentro da bolsa. Se funicou-se, palhaço. Pessoal que eu ia falar palavrão, né? Não. Se ferrou-se, ou se deu mal, palhaço, dentro da bolsa. Tô falando sério, tô brincando não, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Leva a bolsinha do jeito que você gosta, com as suas coisinhas, e no seu corpo, você leva os seus objetos de valor. Gente, não sai, mulher tem que sair focada. Aprenda. Você vai tirar um lazer com a família? Sai com aquilo preparado, tá? Não sai com aquele monte de coisa, aquele monte de cartão. Gente, vamos ser inteligentes, pelo amor de Deus. Vamos ser inteligentes. Saia com tudo organizado. Não sai com a bolsa cheia de dinheiro, cheia disso, cheia daquilo, enchendo o carro de coisa, de valor. Gente, tá chamando... Tá chamando pra ser roubado. Tem que ser esperta. Entendeu? Então, assim, você vai sair, sai com cartão de crédito, sai com dinheiro. Assim, como quem não quer nada. Você tem que ser na rua, olhada, como uma pessoa zenada. Não pode falar, sabe? Uma mulher que ninguém deu. Ah, coitadinha, coitadinha dela. Coitadinha nada, ó, fi, ó. Esperta. Você tem que ser ligeira. Então, colocou as coisas na bolsa que não tem valor. E aí, você coloca, olha. Olha que legal, tá? Ó. Apesar que os camaradas até já descobriram isso, mas é como eu falei, eles vão na sua bolsa. Então, anda com a bolsa, seja inteligente. Anda com a bolsa, coloca os valores que você tem numa bolsinha dessa. Olha que legal. Você pode até vestir ela, ó. Pra colocar na cintura. Se você não quer mostrar na cintura, você coloca por baixo dos seios. Embaixo dos seios, ela novinha, ela fica bem presa aqui assim. Você coloca embaixo do seio, uma camiseta enfogada, ninguém vê nada. Ah, se vê, mas como eu vou tirar? Desce ele lá e você vai, tira, já apaga, acabou. Então, sim, você tem que sair na rua como uma pessoa que não tem, que ninguém dá valor. Mas, no fundo, você tá sendo prudente. Como eu falei nos outros vídeos, tem que dar de doido pra ganhar uns doidos, tá? Então, sai com isso aqui, ó. É da Avon. Isso aqui eu até ganhei quando eu trabalhava na drogaria de São Paulo. Ganhei de uma colega minha. Eu achei muito legal. Então, coloca aqui seu dinheiro. Não dobra o dinheiro, coloca ele inteiro pra não fazer volume. Coloca o dinheiro, coloca cartão, coloca isso. E, na hora que você for pagar, você tira, pá, pagou, acabou. E fica, acabou sim. Na hora que o camarada vir, é tudo, é... Aí você fala, ah, tá, leva, meu filho. Pode levar, vai. Vai com Deus. Mas aí ele não vai levar nada de valor. Ele dá um bilhetinho que ele vai ficar muito bravo com você, tá? É assim que eu faço, tá? Igual a gente brinca bastante. Coloca dinheiro na cueca, coloca dinheiro na cirula, coloca dinheiro na, 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 sabe? Enfim. No coador de café, onde você quiser, costura lá o negocinho. Só faça do jeito que dê pra você retirar o dinheiro ou o cartão na hora que você precisar. Coloca no sutiã enroladinho no papel, desde que você vai com a bolsa. Porque ele vai focar na bolsa. Ele vai falar, ah, ela tá com o dinheiro na bolsa, ela tá com o celular na bolsa. Né? E outra coisa, gente, celular, não fica com o celular. É pedir pra ser roubado. A gente sabe, no dia que a gente tá nas coisas, do jeito que anda. Fica essa porcaria do pessoal procurando Pokémon. Gente, desperta. Às vezes a pessoa paga aí dois, dois e quinhentos no celular. Um pouco menos. Tudo é dinheiro. Não precisa ser dois e quinhentos. É dinheiro, é suado, é difícil. Fica lá, todo mundo, presta atenção. Todo mundo fica lá com o celular dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do meio da rua. Ah, mas é pra ter. É pra ter. Só que se você não tiver prudência, você vai ser roubada. É a verdade. Então, a gente tem que saber ter as coisas, ter descrição. Infelizmente, vivemos assim. Precisamos ser prudentes. As mulheres, principalmente. Entendeu? Porque homem pra rouba de homem, ele já chega armado. Mulher não. Mulher deu um grito, a mulher tá gritando também. O cara vai pegar a bolsa, não dá um tapa na orelha dela. Então, olha, prudência, mulherada. Nada de ficar aí com o celular, procurando Pokémon. Demonion, né? Porque aquilo ali só Deus, né? Aquele pra prender a pessoa, pra ficar presa mesmo e ficar focada naquilo ali que não dá de ficar em nada, entendeu? Além de correr o risco de ser roubada. Então, assim, vigia. Vigia. Faça com que as pessoas não vejam nada em você. Que você seja milionária, que você seja rico, mas que você seja um nada nos olhos das pessoas. Porque você sendo assim, Deus vai te aguardar, te abençoar, porque você tá sendo discreto, não tá demonstrando. Quem tem, gente, não demonstra. Pode prestar atenção. Quem tem muito dinheiro, quem tem carro, quem tal isso, aquele outro, não tem. Geralmente é aquelas pessoas atribuladinhas que tem aquele espírito da arrogância, que acha que é alguma coisa, compra um carrinho, bota uma rodinha e acha que tá arrasando. Besteira. Besteira. Porque quem tem não mostra. Já vi vários, vários testemunhos de pessoas que chegaram em lojas que ninguém dava nada pra elas e ela comprava de monte. Entendeu? Então, assim, esse é o meu recadinho, tá? Fica esperta, mulherada. E outra, não fica andando na rua toda assim, ó. Se você fica assim, o camarada vai falar. Tem dinheiro, tá com medo. Tem os que gostam de vir só pra apavorar, gente. Pra dar susto mesmo. Postura, segurança, firmeza. Ai, Silvia, não é fácil. É. Só você querer. Eu ando desse jeito, eu tenho uma irmã de 19 anos, de 20 anos, que eu ensinei a lavidatura. Filha, postura. Entendeu? Não tem que ficar com medo, tá? A gente tá andando direitinho, não tá fazendo coisa errada. Tá vindo do trabalho. Como eu falei, coloca as coisas no corpo, enfim, na calça, na cueca, na meia, onde for. E a bolsa você leva, porque o camarada vai na bolsa. E mantém a postura, sabe? Se você fica naquela assim, toda frágil, toda... Você vai se dar mal. Eu vou contar pra vocês rapidinho uma coisa. Esse vídeo vai ficar até comprido, mas é interessante pra vocês, mulheres. Eu trabalhava no posto de gasolina, e esse posto eu saí de lá mais ou menos umas 10h40, 11h. E eu passava por debaixo de um viaduto, que eu moro aqui em Diadema, quem sabe? Esse viaduto é o viaduto que vai pro sentido litoral. E assim, claro, gente, você tá saindo 11h e pouco da noite. Eu, de verdade, de coração, eu não tenho medo dessas coisas assim, não, sabe? Porque é como o senhor diz, né? O inimigo, ele não pode tocar na nossa alma. Ele toca na nossa carne, se Deus permitir. Por isso que a gente tem que andar direitinho. Então, assim, de coração, eu não tenho medo de andar. Não tenho essas coisas, sabe? Graças a Deus o senhor tem me guardado. Então, desse medo, porque o medo faz mal pra gente, o medo. Se você tá saindo no horário tarde da noite e tal, vigia, seja ligeira, seja esperta, prudente, enfim. E entrega a sua vida na mão de Deus. Agora, se você ficar lá dando sopa com o celular na mão, 11h da noite, meio-dia, eu tô pedindo pra ser roubado, vai, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Eu saí de lá do posto, calça, né, que a gente veste, sai em geral. Mas eu vesti a minha calça e vim pra casa. Só que aí, eu vesti a calça, saí do serviço e tal, do jeito que eu tava. Só que eu fiz uma postura de homem, de verdade, até engraçado. Eu fiz aquela postura de homem, comecei a andar normal, calma, tranquilo. E vinha vindo um homem de encontro a mim. Aí, esse homem ficou olhando assim, vinha, vinha, vinha. Eu, quem é esse camarada? E ele, em mim, eu, nele e tal. Gente, isso é verdade, isso é verdade. Aí, tô eu assim, quando chega mais perto de mim, ele fica assim, Silvia? Nossa, Silvia, você tá parecendo um homem. Adivinha quem que era? Era meu marido. Ele veio me buscar, mas ele não avisou e eu também não sabia, não imaginava nem nada. Então, eu falei assim, mas... Eu chamei ele de nego. Falei, mas nego, como é que eu ia ser frágil, sexo frágil, passando por debaixo do viaduto? Não, eu tenho que ter uma postura, uma firmeza, uma segurança, pra que eu olhar pra mim e falar, opa, ela tá muito segura. Tem alguma coisa estranha aí de mulher, geralmente, muito frágil, grita, faz aquele escândalo, aquela coisa. Ela tá muito segura. Se ela tá muito segura, tem alguma coisa estranha aí. Alguma coisa atrás disso aí tem. Então, eu falei, eu não posso sair daqui, assim, toda sexo frágil, toda... Porque aí, ah, minha filha, ele tá abrindo porta mesmo, tem que ser firme. Ixi, eu já passei várias coisas, gente, relacionadas a esse tipo de coisa. E sempre mantive a postura, como diz as pessoas. Você troca uma ideia, mais ou menos, dentro da conversa da pessoa. E fala, ah, mas você é crente. Tem nada a ver, é que nem eu falei, gente. É crente, mas não é burro. Entendeu? Então, você tem que dançar a música que te toca. Entendeu? Se precisar falar de uma forma que eles consigam entender, você fala de uma forma que eles consigam entender. Entendeu? Não desfazendo, não desmerecendo e nem querendo ensinar mais. Porque se perceberem que você não tem muita conversa pra... Ou muita ideia pra trocar, você vai se enrolar. Mas aí, o suficiente que dê pra você sobreviver, gente. Inteligência, tá? Você não deixa de ser crente por causa disso. Você não deixa de ser servo de Deus por causa disso, não. Você vai tratar o camarada como ele é. E daí, ele vai falar, hum, essa tia aí é bem ligeira. E daí, o senhor vai te dando o escape. Tem que dar uma de Davi, né? Que quer ganhar o louco. Ser louco pra ganhar os loucos. É um vídeo meio comprido, mas é importante. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Abre o teu olho, vigia. E nada de ficar aí falando que não deve na fila de banco, na fila de lotérica. Fique quietinho, só observa. Ouve as pessoas. Fala menos e ouve mais. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.